Então vamos começar aí com o resumo do dia, né? Nosso diário de viagem aí, dessa viagem de 2022 barra 11. Bora falar do que aconteceu no dia 18 de novembro. Eu peguei o voo pela Qatar, tá? Então eu fiz uma parada em Doha. O voo é muito bom, muito espaçoso, dá pra vir com a perna esticada bem tranquilamente. As refeições também são muito boas. A parada que eu fiz foi só de 3 horas no aeroporto de Doha. Eu achei que é muito pouco. 3 horas não deu pra fazer praticamente nada. Não deu nem pra conhecer o aeroporto, nem pra ir pra um lá onde esperar. Nada. Não deu pra fazer nada. O aeroporto é gigante. Então 3 horas de parada em Doha passa muito rápido, tá bom? Então a dica é, quem for fazer parada em Doha e quiser, dá uma volta. Até mesmo aproveitar as coisas que tem dentro do aeroporto. Vejam paradas maiores. Quem quiser sair pra turistar então, eu acho que assim, de 10 horas pra cima seria o ideal de parada, tá? Ah, uma dica interessante no aeroporto de Doha é que lá dentro tem um, tipo um trenzinho, tá? Que leva você de um portão pro outro. Então como ele é muito grande, é muito bom esse trenzinho. É muito prático. Então usem e abusem dele. A boa notícia é que o segundo voo tava super vazio. Tão vazio que eu fiquei sentada sozinha na fileira, assim, de 4 cadeiras. Então deu pra ver deitada o voo inteiro, tá? Maravilhosa esse acontecimento. Vamos lá. Então cheguei no Japão. Como é que tá sendo o processo de migração? Apesar de você precisar lá do seu QR Code, né? De comprovação de não necessidade de quarentena. Você também vai receber os formulários de migração e de alfândega. Como era antigamente, tá? E aí o processo ele se dá em uma etapa a mais que seria mostrar esse QR Code. E se você não tiver preenchido o QR Code, não tem problema. Você pode preencher lá no aeroporto. Eles fizeram uma salinha pras pessoas sentarem e preencherem o aplicativo lá na hora. Acho que todo o processo de sair do avião até fazer tudo. do pegar bagagem. Foi aí uns 20 minutos, passando por todas as etapas da imigração, né? Então o QR Code da quarentena, a imigração em si e também a alfândega, tá? E depois pegar bagagem. E aí fui comprar o ticket do ônibus pra vir pra Tóquio, né? Que eu tava em Narita. Comprei o ticket, isso era 19,40 alguma coisa. O ônibus era 19,50. Só que o check-in da hospedagem era até as 21 horas. Eu falei, não vou conseguir chegar, porque a previsão era que o ônibus chegasse na Tóquio Station às 21. E como é que eu ia chegar 21 na hospedagem? Que não era na Tóquio Station, né? Então eu entrei em contato com a hospedagem pelo booking. E ela falou, olha, se você chegar até 9,30, eu espero. Aí cheguei lá na Tóquio Station. Peguei o metrô, né? Peguei a linha Tosai mais a Asakusa Line. Então eu ainda tive que fazer aí uma troca de trem, né? E consegui chegar na hospedagem 9,28. E aí fica a dica, né? Que eu sempre falo pra vocês quando forem encontrar alguém pra trazer doce. É porque vocês podem usar esses momentos pra presentear as pessoas em forma de agradecimento, né? Então eu dei ali um docinho pra ela, né? Uma paçoquinha, um pai de moleque, não sei o que lá. E aí ela quis me dar outro doce em troca. Aí ela me deu uns três docinhos japonês também. Fofinha. Enfim, fiz check-in, guardei minhas bolsas e saí pra comprar minha janta. E aqui eu fui surpreendida por uma bela vista da Toxikaetri, gente. É muito bonita. E aí eu voltei pra hospedagem com o meu banho. Tô aqui contando pra vocês como é que foi esse dia. Então não esqueçam, acompanhem aqui os próximos dias pra saber o que tá rolando aqui no Japão. Tchau, né?